Canal Rui Amix. Canal Rui Amix. C10 no YouTube. Tudão Crocodilo, o bicho bom. Vamos lá começar aquela sequência marcante. E a galera que chega pra curtir é Sírio outra vez em Belém do Pará, moninho. E o Ponte já lotadinho do jeito que te gosta. Tudão Crocodilo, o bicho bom. Tudão Crocodilo, o bicho bom. Um, dois, três, três, vai, vai, vai. Pra começar. E agora? Pra você dançar. Quero te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. E o meu jeito de amar. E agora? E agora? Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar. As mulheres vão cantar, quer ver? Ela só quer me amar, quer separar você de mim. Japa Gravações. É a música da Iludida. O cara veio pro Crocodilo, deu tese nela. E agora ela fala assim, ó... Ele disse que me amava. E eu tão bobo acreditava. Se eu só mentia. E aí? Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho teu amor. E agora? Já não lembro dos teus beijos. Se você nada marcou. Se liga aí! Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. DJ Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou ganhada de amor. DJ Maldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou ganhada de amor. DJ Maldinho e Eduardo. Estou ganhada de amor. Celo GDG. Já na área por ali, amigo. Fabinho Ferrari também. Já marcando presença. E meu parceiro Jovão e Danai também já chegou e falou. Tô na área. Já tô curtindo o bicho bom. Então vou mais uma. Toca mais uma. Toca mais uma. Toca mais uma. Toca mais uma. Vai! Agora. O nosso amigo empresário Sapo já falou. O bagulho vai endoidar agora. Vamos lá. E o playboy disfarçado. O cara que mais namorou no ano de dois mil e vinte e três. A saudade só aumenta quando eu fiz. Namorou seis mulheres. E as seis levaram. Guerreira só com emoção. Eu sou o meu amor. Eu sou o meu amor. Eu sou o meu amor. A saudade só aumenta. Amigo Lua dos costos também. Já na área por aqui ó. Eu tô tentando parar. Um abraço do Dinho. Dinho. Vai! Alô? Grande casal da discórdia. Oi amor, vai começar. Bora macaco, bora crime, vai começar! Rádio de Belém. Asso de mim do que sou fã. Meu programa na batida. Rolando só sucesso, minha. Ciclo. Crocodilo. Um louco doadinho. Tocando com carinho. Um melo de espírito. Tudão, Crocodilo. Coadida. Assim eu danço toda junto com... Meu amigo DJ Daniel Berneck. Ciclo na batida. Ivana Pedreira. Querida. É demais esse programa. E a nossa galera do Bacuri lá do Marandinho. Também tá presente aqui ó. É conhecido no Brasil. Nós tive a consciência comigo. Amigo Roger. Ela já está comigo. Sindica, Alex e Marquinhos. Estou com amor. O Eduardo de Bacuri. Meu grande amor. Galera do Maranhão. Obrigado. Somos ouvintes. Amigo Léo Sapo, você. É um jogo. O Cristal Butamexi. De coração. Florinho da família Pitty. E no pensamento. Oh, DJ Dinho é sucesso. Mais um pelo. A magia está no ar. Mais um. Mais um. Mais um fogo na arena. Um cavalo a selar. Isso é coisa de silencar. Uma beca invocada E nós sabemos com o Maurício do Detran Ele e a Paula Paula Silva Esca Betralha O topo do comércio O topo do comércio Alexandre Luís que chega no Curió Todo mundo já aqui no latim de direita Ao vivo Cuidado seu amigo Neto Silva Lá de Barcarina Já falo, já 14 Tem crocodilo em Barcarina Pra galera O animal vai chegar Vai chegar assim Top som vai tocar seu coração Eu arrasto a povão Vai tocar É tudão Crocodilo Sinta a emoção de ser no maior show de aparelhagem do planeta Tudo é um crocodilo Cê chegou em minha vida Entrou no coro Gordoidinho Pressão Uma batida quente Cheia de muita emoção O que eu queria agora O nome é pop O nome é pop som Até em meus sonhos grito Pelo show de som É crocodilo Tudo que eu queria agora Para ouvir você tocar Crocodilo Pop som É o nosso povo Eu sei que é do Pará Nele que eu vou Nele que eu vou Chega a noite Meu bem onde você está Aqui Vem logo Crocodilo Eu vou dormir E vou sonhar com você Amigo Madruga Do Vipresário da Seasa Vem logo E aí Bruninho do Barreiro Se esperar Já cansei disso tudo Os põe na fita Tão mil graus Vou encontrar razão Amigo Lauro Tão nem vindo Se esquecer Com a companhia do Laércio Da Curacoma Sai Você te esperar Seu irmão disfarçado Abraço do Dinho Não posso Todo mundo aqui Para o que vem Eu quero estar Esse é o pedido Do meu coração Isso é marcante Quando me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão Pra que eu possa Te esquecer O dia de mar Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Sem você Do meu lado Eu não sei Viver Prefiro até a morte Sem você Toma na batida Toma, toma na batida Vinda mais uma Vinda mais uma Um, um, dois Um, dois, três, três Agora, dois Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Alô, Guguzinho Guguzinho do Aurá Ele Meu amigo Brasa do Ponte Também tá na área Matheus Cardoso O cara de Cândido Mendes Do Maranhão Obrigado Porque você me deixou Ao vivo no ponte Você me fez acreditar Meu amigo Diego O futuro velhador de Belém Mudará pra sempre amor E aí Diego Que nunca ia se acabar Como é que é? Baluquinha do Cervilha Vou sair pra te troco Ele aquece na tropa do carro Mas não sei onde te encontrar E aí Cílio dos Carnaval O Cervilha da incisne Azeite no meu peito E o Biela Só me faz sofrer Grande Biela Esquecer E continuar Eu sei Que aguento E aí? Azeite vai tocar Te despeco Brasil E vou mim que cê comandar Matrix E é O sol do futuro Volta Vem pra cá Me abraçar Me beijão O bicho bom 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 Meu amigo Lauro Tô nem vendo É de ser sequência Que eu gosto Pra viajar no som Meu irmão Meu irmão Com o computador Lentos momentos Tinha que passar Meu amigo Jovem da Nike Do seu lado Que me apaixone Era teu E aí Danilo Souza Eu sou amor Agora E não me diga Que acabou Já Diz aí Que eu vou te amar Porque só Eu quero ficar Sem teu amor Não consigo viver Diz aí Que Luque Sou Eu amo Você Anda Vem Vem Equipe suicídio Tá na área Quem comanda essa equipe É o Rio O DRD E faz parte Léo Sapo O Rildo Sente o som Sente o clima Aí É o Vivo É tão bonito Nosso amor Florilho É só a mulher deixar Eles tentam se matar Tudo que eu quero Vem me aquecer Adoro ouvir você dizer Amor Eu amo você Toca pra mim É de Brasil No mega som Vou me envolver Não te esqueci Estou aqui A noite Já vou te encontrar Tão lindo Seu sorriso Eu quero tanto Te amar Maravilhoso Teu olhar No mega som Vou te encontrar E aí Meu amigo Senna O gorro do gelo E aí Marcante Tudo é um crocodilo Preciso te mostrar O amor que guardei O amigo Felipe Freitas Apenas eu dizer que Ele também já tá aqui Você me conquistou Me fez com seu amor A mulher mais forte e feliz Dinho Pressão Dependo tanto de você A vida me ensinou A vida me ensinou assim Eu já sofri até demais Tudo é um crocodilo Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero é ser feliz Você é tudo que eu sempre quis Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero é ser feliz Você é tudo que eu sempre quis Dinho Dinho Tem um amor que passeia na noite Que dorme e desperta meu sol É tão profundo que vai Ele falou Tô na área E tô curtindo a referência E aí De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver É sentir Como é que é? Tem em minha vida um amor Que fará O teu amor que despeça Que me faz viver Prendo minha vida junto Da tua alma E assim vou seguir Te rir Junto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Eu não sei o amor Deus eu não sabia Tomar a morte um pouco Ao vivo no ponte Eita, minha panaria Amigo Leão Sábio falou Essa música aí tem que tirar o chapéu E dá valor Tudo é um crocodilo É tudo 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 Senhor Eu não quero mais Cansei de chorar Por quê? Se te magoei Foi sem pensar E aí Me entreguei demais A esse louco amor Me perdoa Eu te preciso Nossa história não pode acarar Se te preciso for Eu vou gritar Eu vou gritar Tinha pressão Não adianta Minha dor Não vai passar E agora? Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei O que eu passei O que eu passei É de melhor Para você relembrar Para você dançar Para você curtir É o bicho bom Que tá aqui, maninho O Tudão do Pará, o bicho bom. Bora! A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei. Como? Como um sonho, porro. E aí? Não consigo mais te esquecer. Crocodilo! Já falei. Te liga no sonho. Eu te quero. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Amor! Foi na festa que aconteceu, o nosso romance. Meu grande amor. E de geleia tocando amor. Fazendo corações e apaixões. Tupá, parará, parará, parará. Só o filé. Tupá, parará, parará. Amigo Sandro! Você não se enfrenta na área. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Tupá, parará, parará. E que foi lindo, como foi lindo. Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos e seus carinhos. Vem pra me envolver. E agora? Que eu quero te ver. Muito tempo eu esperei por você. Como posso, como posso viver sem você? Como posso viver sem você? Ai, desiste em mim o seu amor que nunca me deixou. Como posso viver sem você? Sofrer que estou pelo seu amor. Como posso viver sem você? Você vai ser aqui. Japa, gravações e CDs. É crocodilo! O bicho bom. Bom, 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 bom. Sei que estovei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Essa vai de Rosana. Não termine. Pro Dedi da produção. Não vai embora. Ela tá porco, ele, olha. Um dia a gente aprenda. E aí, Brasil, o que tu diz? Mas eu te amo. Só sei dizer que te... Gente, essa vida dos balões. Te imploro mais uma... Caralho, boninho! E aí? Minha vida não faz sentido. Aqui. Sem você corro o perigo. Te peço agora... E a rapazada de Mocajuba hoje marcando presença aqui, ó. Aqui, ó. De rocha. Perdoa-me. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o... É tudão. Crocodilo. Vamos lá! Amigo Maurício do Detran. Pare um pouco. O Luan Piloco. Implorando. Ele falou. Esse crocodilo é despintado. O que é que passamos. Amigo Felipe CDC. O Luan dos Cortes lá de Coracinho também tá na área. Bora que mais tarde tem Planeta Show. Desde tudo por um carro. Hoje o bicho vai pegar no planeta. Mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Que te imploro. Aniversário do Rogério Biazzi. Xereca Croco. Olha de bebida liberada. Sem voce. E todo mundo tá convidado. Perigo. E te peço agora, por favor. Ai, ai, ai. Ai, papai. Toca mais uma. Mais uma. Já, já, já. Só música de letra. Amigo Rafa Gou. Fabinho Ferrado tá lisonjeado com essa sequência. Preciso ter você de novo. Não me deixe de sofrer. Se liga no som. Você é tudo o que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor. Mas pra você nada marcou. Me usou, me marcou. Partiu meu coração quando você se for. E agora? Mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. Sou do meu, gente. Amo você. Amor. És dona do meu coração. São as barbes, eu sei. As cartas que agitam a fé de inteira é de apaixonar. As barbes, amor, é do coração. Assim, ó. Meu coração não resistiu. Afagou. Tropa de Itapurus, eu não. Não capa o chão. Chamando o caminho que eu sei. Bora reunir, Danilo Souza. Fazer feliz. Jaquinha. Por isso não me deixe aqui. Por quê? Sozinho nessa solidão. Vidação, senhor. Essa, o Danilo só lembra... Te fazem dançar. Da sua gata. Ui. Do rock. E o Roni só lembra da Márcia. Galera dele. Super gatas do rock. Te encantam, te fazem dançar. Super gatas do rock. Fazendo a galera dele. Hélio Solenos e Banda Pintos. A moral. Canal Riam Mix C10. A referência em CDs ao vivo no Varara. Ela está de volta, por volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melo. Quando começa agora! Agora aqui! Esse CD é mais um que vai tocar em todo o Pará. E até fora do Pará, maninho! Vai! É vindo amor, tudo que passou. Amigo Murilo. A solidão batendo. A Style Bruze. Não sou mais quem te amou demais. Agora é livre. Vê se me esquece. Agora! Estou livre para amar. Te esqueci. Não te quero mais. Estou livre para amar. Longe de ti. Não vou só falar, baby! Baby, baby! Vou com a galera do comércio. Yeah, yeah, yeah! Baby, baby! Essa galera é 100%. Amigo Jorge do Jurunas. Lá da Vila Nova. É de Lucivaldo. Júnior da Discórdia. E essa aqui, maninho. Essa música é muito firme, né, cara? Te liga aí! Marcante, ó! Crocodilo. Desculpa se eu brinquei com seus sentimentos. Mary, você já não sai do meu pensamento. Mary, sei que eu errei e te amadoei. Crocodilo. Mary, vem aqui de amor e me apaixonei. Assim, ó! Mary, preciso dizer que te amo. O Brasil não se liga nessas coisas, o Brasil. Ele fica no mundo da lua, nesse Rosemir, que sei eu. E vive num mundo lunático aí, no Rosemir, que sei eu. Mary, perdoa, eu só quero uma chance. Perdoa-me. Isso! Marcante, ó! O Lauro falou essa sequência aí. É mais uma que vai pra minha coleção. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. E aí? Entendo que é difícil acreditar, que um verdadeiro amor vai encontrar. Meu amigo Xande sem freio. Eu só te digo. Ele, meu amigo Barreto sem freio, também tá aqui, ó. Que esse sentimento. Olha o Ennis, tá meio grau, o Ennis. Sim, precisa de um caminho pra... Ele é também de cametar. Agora, parente. Vou te encontrar no super cansação, pra gente se amar, ao som do campeão. Onde tem Rio, Dom e DJ Benilson, na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Essa sequência fica tirar o chapéu. Amigo Gabriel Luquezzi e o Neto Silva de Barcareira já estão presentes aqui, ó. Já! Não sei que não fosse te perder. E agora? E agora? E você por perto era tão bom. Dino pressão. Só agora descobri que aqui em mim. Gordo e Dino pressão. Meu coração chora por seu amor. A dupla referência e impressão no fim. Os meus dias são tristes. Ser tudo o que eu quis. E ela canta. Como te encontrar, ó meu amor. É se me prende, não consigo mais. Amigo de ontem, a Silva. Ficar sem desprezo. Meu amigo José da casa das massagens. E quem tá no berço hoje, meu amigo Robinho. Hoje o couro é só. Parabéns, Robinho. Hoje em todo olhar. Não me deixe mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai virar mais um bacinho. Agora o Neguinho Rex. O Giovanni. O Alaficastro. Eles estão aqui. Mas fui na fita. Amiga Jaque Paulo do Império da Rainha. Já tá marcando presença aqui, ó. Agora. Sonhava que estava filmado e tentava te levar. Em plena noite, então me peguei. Eu lembro que de noite tem um nome chamado. Buscava sempre teus beijos, mas o beijo já... E meu parceiro Kovic, também tá na área. E aí, Kovic? E o meu sonho é esquecido. Vou embora sem explicar o porquê. Por quê? Vai. Só pensa-te mesmo em ti. E agora? Minha paz, tu levaste por quê? Vem me ama muito essa noite. E de manhã eu vou sofrer. Por quê? Não sei viver sem você. Em teus braços eu moro e poderei. Vai, vai, vai. Diga, metralha. Um abraço pra você, diga. Ele tá na área, velha, guarda. Sando caqueado. Vai, vai, vai. Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Vai. E a minha grande Aba e Tetuba também já tava com presença aqui, ó. Vieram pra passar o Sírio e Belém. E já estão aqui curtindo a referência. Domingo Adriano do Comércio também tá na árvore, Adriano. E meu parceiro. O índio despintado da Dona Tânia, do Camarocha ali, ó. Esse casal tem moral. Aqui. Bora, o índio. E aí, Tânia. Um abraço aqui do Gordo e do Gírio pra vocês. Gordo e Dinho Pressão. Vamo lá. Amigo, joia. O irmão do Maia da Lacosta do Besson. Maurício do Detran. Gerente Caio. O Everton da CDC. A galera gosta de margem marcante. Então toma essa aqui. Fala, Gordinho. Isso é muito firme, né, moninho? Te liga aí, Lauro. Olha, nós precisamos conversar. Cheio de triste, não dá pra aguentar. Toda noite é a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Se os beijos já não tem nem o mesmo sabor. Amigo, feijão da equipe Coyote do Curió. Já, por favor. Só isso explicaria o seu desprezo. Que entenderia que acabou. Ao meu amor. Ao meu amor. Seu corpo sente a falta do teu beijo. Do teu corpo. Meu amor. O bagulho tá doido, o dançado. Pensa numa sofrência, meu irmão. E aí, Júlio do Vegas, bora Júlio. Um abraço pra você do Tide Pressão, Guião. E aí, Lourinho. Foi bem capim, gente. Preparo o setor, Domingos. Domingo tem Braga Show, Domingos. Eita que o bagulho vai ser doido na Braga, Domingos. Domingo também tem Florentina, no Juruna. É o Ciro do Crocodilo. Fazer amor gostoso, saciar o meu desejo. Ao dele, eu liguei o rádio, escondei nossa canção. E aí? Eu tinha um é que se tocou. Tentou como tu dora. Pra cima! Eu tinha um é que se nadinha, tu já tá assim. Me convidaram pra curtir o campeão. Mas eu sei que saí, resolvi ligar. Pra te dizer o quanto é grande, minha irmã. Ela fala, ela fala. Não se preocupe, isso é toda a chuva. Com você moro até na rua. Você é minha vida, meu pepecinho. Cada dia me tem pra visão. Joga pra cima! Quero ver agora! Joginho! Só pra te dizer. Só penso em você. Meu águia de fogo. Você é ou não é? Eu sou! Quem gosta é um chão de sem freio. Essa galera que enlouquece é enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Meu coração é super poteiro. Quem gosta? Você gosta? Roque Roque Vai, já Se você soubesse o tanto que te amei Eu me botava no gol pressão Você brincou comigo, feriu meu coração E o Ruense comandando As crias do riacho Felipe Freitas É crocorreje na parada O negócio de fronteira Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair Pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe o som vai rolar Amigo Brasário Júnior da Toro Amigo Giovanni Giovanni da Nike Emoção de estar aqui Sinta no ar Sinta no ar No coração Amigo Júnior do Júnior do jet Seste Comprei um jet Seste Antes de esconder a nave Domingo eu vou pra água Seste Vai decolar Da Amazônia pro Brasil inteiro Vai coelho É guri Tem coelho de goido Da que ele é poderoso Tervenido Caramba E aí Só marcante né Nossa Que contagia A multidão O Laís Só no caqueado Só no gingado E o plebó disfarçado Esse cara é péssimo Coração Bora Rafa Gou O Laudo todo é vindo Vem na guarda Ele vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Bora Grau 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 E as meninas do Tik Tok Já tão na área E a galera vai dançando Vai dançando Vai E toma caqueado Toma toma caqueado Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai Tu 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 Vinha Vai Vai Aquela hora Léo Sapo Quando o cara erra Ele chega pra mulher E fala assim Ó Veja Marca É tudão Crocodilo Longe de você Se errou Não consigo Chega pra essa padrinha E fala assim Fala assim pra ela Só mais uma chance Vai Outro amor No ar Que me faça Esquecer Galeta Barbeira Os brothers Também tá na área Dia das crianças Vai rolar uma promoção Nos brothers Te vejo em Eu ligo em dias Tudo certo Esse cara Moleque Você me enlouquece Você me enlouquece E me deixa confuso E aí Só mais uma chance Vai Outro amor Não há Não há Que me faça Eu quero deixar um grande abraço Meu grande amigo Jamaica E dizer que se ele estivesse vivo Ele estaria aqui curtindo Porque ele era fã do Gordudinho Era amigo particular Que papai do céu Tenha tua alma no bom lugar Meu amigo Túlio Que Deus te tenha Meu irmão E aqui O show não pode parar Joga a mão pra cima Assim Vai De rocha Esse cara era fã do Gordudinho Moleque De rocha Fiquei muito triste Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai E o coração Como é que tá? Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando Gordo E de impressão O que será? E aí? O que será Na minha vida Se não te ama Não provar Suspejo Não dá Diga Por que você partiu De rocha Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma 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 Queria poder Te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira De poder Te falar Que eu não Você quer Você quer Você pra toda Vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo você Quero você Aqui agora 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 Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca Dizendo assim Como é que é? Vem pra mim Aí ele fala pra ela assim Você parece criança Que precisa O trebrinho E o das marcantes O amor Já foi fora Os empresários Nesse águas Continua Eu vou vencer Não esqueço Um dia Quando você Menose Amiga Ágata Na discórdia Bora Ágata Quando eu não estiver A minha voz vai estar Som do Melody Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos Te falei Amor Que na vida Tudo passa Isso tudo Tudo passa Não vale mais chorar Por ele Ele jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar Por ele Ele jamais chamou E você Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Agora Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Então toma Eu vou baixar o som E eu já quero ouvir Vocês cantando Essa aqui Foi lindo demais O nosso amor Vocês Coração Coração E o coração Em meu coração Que só te quero E sinto falta De você Não faz assim O nosso amigo Juninho do Guamá Sou louco Sou louco por você E aí E dia 11 de novembro Vem aí o aniversário do dia de impressão Com dois segundos pra te amar Via show Aniversário do dia de impressão Dia 11 de novembro Todo mundo convidado Via show do jeito que vocês gostam Tereca croco Aniversário do seu parceiro Dino de impressão Vai em cima do genitio Marcelo Caiu no bovido E aí patão Odilson Assis Vamos dançar Vamos gostir As melhores E as principais Lame mais uma Dino Só o musicão papai Eu quero ouvir a mulherada Cantando bem alto Já Disse tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Os sonhos e planos Planos dois Diz que não Diz que não Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Pra que essa porta vem Te quero O que pensa que eu sou Canal Rian Mix CDs E aí Lauro Essa é do tempo do carro Céu de falou É muita história Meu irmão Ou não Ou sim Já Ou não Ou sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo Seja falta de você Ou não Ou sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender E agora Mas eu decidi Vamos voltar Teto Silva Você é o Gabriel Lezeck Não Eu não quero Gabriel Keseck Direto de Barca Arena Eu sonhei Na caminhada Junto com a Maria As melhores E você curte Com o Gordodinho Já vou de Danag O Gaspar de Ponta de Pérez Ele é sua primeira dama A Ilso de Anajás O Angolão Danag A Kelly do Guamá É a Nike pra cima Aqui Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Você está pedindo pra me conquistar Depois de quando me chamou para dançar Você está falando No ouvido Você está demais Vamos dançar Onde se esconder o amor Eu que me restaurou Atenção você que é proprietário do carro Ford Cade Placa QES8328 Chega no teu carro urgente Mas não vou deixar O Pedro Lima O João Lucas O Vitor O Berber Sempre estarei Berber E o Neto Magnata Pois um grande amor Não se esquece jamais Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar De teres que fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E vejo Dá lidinho Pressão Sente a saquinha É tudão Procodilo Você jurou dizer a verdade Me diga então por que mentir E ela fala assim Mas se ver bem eu te perdoo Não brinque comigo assim Quero ver Eu entendo Você deve estar Mando outra Melhor então eu É vinga xaíra e minha carola Hoje eu percebi que o seu amor Tá aqui ó Toda noite Quando eu vou dentro A cama é fria Eu vou chamar o teu nome O que aconteceu Pelo em mim Amor e vida Por que é macho E por que se foi assim Oh yeah Não consigo Me encontrar Diogo do charco Futuro Vídeo Eu sei você Meu coração É diogo Chora de amor por ti Eu vou nos contigo I love you Foi o que você falou pra mim Depois eu sorriu De um sonho ruim Beija-me Minha base daqui Não sei Sai daqui Sou vocês Que eu vou te falar Boa É que ali não sei Não sei Por vocês vai Joga a mão pra cima Pra soquinha E dá um grito Para, para, para Para, para Joga a mãozinha pra cima E dá de soquinha Pro céu Joga pra cima E dá de soquinha Pro céu Vai, vai Joga E doida E doida E doida E doido bagulho E doida E doida E doida E doida Bota pra E doida Moninho Joga pra cima Pra cima Assim, assim Três, dois, um Vai A galera vai cantar bem alto Eu quero ouvir Vai, joga pra cima E canta bem alto Com a mão lá em cima São amores Amores que matam Amores que feis Amores que doem Amores que matam Galera da segunda porta Galera da segunda porta Ah, se vocês querem Então toma essa aqui Galera da segunda porta Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Amores que me fez sofrer Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei As mulheres Agora Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha Que estou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou E aí Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim dos tempos Será que um dia vai? Será que um dia vai? Vai, mamãe Será que um dia vai? Vai! Será que um dia vai? Só você, só você, só você Um, dois, veja Você me dizia Que eu não te queria Uma noite de amor Olhe nos meus olhos E veja que você está ali É do jeito que tem de ser Como o ar que me envolve Preciso de você Maria Eduarda, parabéns O que você quer Tá curtindo aqui o Bicho Bom Valeu! Sucesso, Maria Eduarda! E a rapaziada também da Barmínia e os brothers Melhor dos Jorunas Diz! Fica comigo, Brasil Mata logo no canão aí, Brasil! Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Onde pelo nosso amor Volte para a minha barra Eu estou aqui Tem mais nunca Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho, sem te ver Eu sabia que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mais aquelas que eu sinto seu lugar Eu não vou perder você Ai!